A dona de casa e doceira, Estefânia Aparecida Moreira, conhecida como Marrom Bombom, de 44 anos, sempre teve a mão boa para preparar coisas gostosas. Eu aprendi a fazer muitas coisas, entre elas, doces, salgados, massas. Com isso, passou a receber encomendas para fazer chocolates. Há uns 20 dias, ela recebeu mais uma encomenda para a produção de 5 mil bombons para o casamento. Após 10 dias trabalhando arduamente, na hora da entrega, uma notícia inesperada. Eu entrei em pânico, porque eu lavo uma geladeira trufa, eram 5 geladeiras. Uma geladeira trufa, a outra trufa, a outra trufa, a geladeira da minha vizinha do fundo trufa. Eu falei, gente, o que eu faço? Com o desespero, começou uma campanha pelo Facebook. Uma postagem acompanhada de fotos rendeu milhares de compartilhamentos e a venda rápida dos chocolates que ocupavam 3 geladeiras. Em um pouco mais de 24 horas, teve a maioria dos bombons vendidos. Hoje, há 4 dias do ocorrido, só faltam 1.800 trufas para saírem. A mobilização tem dado resultado. Uma amiga vai quase sempre comprar as trufas para acabar logo, pois acompanhou o drama de Estefânia. Cada vez que a gente pensa em comer alguma coisa diferente, vem buscar trufa, vem buscar trufa. Já faz mais de uma semana que a gente está comendo só trufas. Para o PROCON, que defende o consumidor, a dica para o empreendedor é se precaver. Ela poderia estar pedindo uma antecipação do pagamento, até para garantir o uso da matéria-prima que ela vai utilizar no trabalho. E, de outra forma, pelo prejuízo que ela sofreu, a orientação seria que ela procure um advogado, faça uma consulta. No caso, a doceira teria que apresentar muitas provas para ganhar. Por isso, é necessário atenção. Sempre pedir um sinal e fazer um contrato mesmo, para você poder buscar. Nós temos o judiciário, o juizado especial. São as formas que a gente tem de não ter tanto prejuízo. Tudo assim, né?